Daniel, vamos para as dicas, as quatro perguntas tradicionais. Primeiro, eu queria falar que hábito ou rotina funciona e te ajuda no dia a dia. Caminhar 10 quilômetros por dia. É onde eu consigo ajustar um pouco os pensamentos. Eu gosto de correr também. Digamos que a pandemia dificultou um pouquinho em vários aspectos, inclusive no que a gente come a mais, né? Mas gosto muito. Muitas vezes eu ouvi do podcast, ou música, enfim. Ou nada, e só pensando. Um livro que você recomenda, fora o seu. Cara, eu estou lendo um fora o meu, eu vou ler o meu livro também. Mas olha, a ideia é um bilhão. Mas olha, tem esse livro aqui, The Big Nine, que é um livro ele está... Bonita a capa, né? Eu comprei ele em inglês. Ele não tem em português ainda. Mas é um livro que fala sobre como a inteligência artificial e machine learning e tal por grandes empresas. E ele tem uma coisa, assim como o documento do problema das redes, tem uma coisa até um pouco maniqueísta, eu acho, sabe? Acho que a coisa pode ser um pouco... Mas é interessante ele ter muita informação, sabe? Independente do tom, eu estou gostando bastante. Um podcast, filme ou série, ou alguma fonte de conteúdo, além de livro, que você gostaria de recomendar, que seja algum hobby, alguma coisa que você gostaria muito que o pessoal pudesse ver? Tem um muito específico, mas como eu gostei demais, eu vou recomendar, que é para quem gosta da série The Office. Não sei se é o teu caso, mas tem um podcast que é original do Spotify chamado Oral Story of The Office, que são 12 episódios sobre o The Office, histórias do The Office, de bastidores dessa série, que é uma das mais bem-sucedidas, mas assim, de todos os tempos. Mas quem não conhece a série também pode gostar. Eu acho que tem alguns aprendizados. Até eu tive um pouco como... Eu acho que o autor independente também é um pouco empreendedor, né? E teve, por exemplo, tem um episódio que fala só sobre tudo que deu errado no The Office para que o show continuasse. Quase foi cancelado, começou com audiência baixa, e de repente, assim, acho que no streaming, se eu não me engano, é a série mais vista de todos os tempos. acho que já está mais que Friends. E é um exemplo de podcast bem feito, com roteiro caprichado, com muita entrevista, com muita novidade. Eu acho esse podcast sensacional. E só para falar... Nossa, eu não sabia. Não, esse é demais, demais. Um outro que é... Esse, obviamente, é em inglês, mas tem outro que está em português que é muito legal, que é o Ditadores do Spotify, original do Spotify no Brasil, que tem alguns episódios ali sobre Hitler e outros nomes, que é muito bem feito e também interessante, vale muito ouvir. Muito legal. Esquecendo o The Office que você falou, é engraçado como, depois do streaming, teve uma revisitação ao The Office, com muita gente cobrindo e redescobrindo. E o The Office é uma série que você tem que passar da primeira temporada para engrenar, eu acho. Você falou assim, começou com audiência baixa, mas tem que passar da primeira temporada para depois você pegar e aí a riqueza dos personagens e tudo mais, aí ele vai enriquecendo e você vai entrando na vida, na rotina deles. É o perfeito e os podcasts explicam também por que isso acontece. Eles deram uma pivotada, mudaram algumas coisas, mas é interessante que quando você se apaixona pela série e vai ver de novo, eu agora, minha mulher não tinha visto tudo e ela quis ver e eu falei, tá bom, vamos ver inteiro. as nove temporadas, a gente viu ao longo da quarentena. É muito bom, muito bom mesmo. Tem algo que eu gosto também de ver, sabe o que é para quem gosta de The Office? Que é The Letted Scenes of The Office, que é uma página no Instagram. Eu adoro ver cena deletada de filme e de livro que eu gosto, porque se o filme é bom, tem muita cena boa que ficou de fora e é um exercício de desapego, de deixar de fora coisas boas em prol de uma narrativa comum, interessante. muito bom. Uma frase que você gostaria de deixar que representa, sei lá, o seu momento ou alguma lição? Tem uma frase que eu ouvi outro dia, que eu li outro dia, que é do Nabokov, que é não existe ciência sem imaginação e nem arte sem fatos. eu que vivo um pouco esse duelo ali de ser uma pessoa que tende, eu gosto de ser mais criativo e estou sempre agitado olhando para tudo e às vezes eu preciso um pouco de método, um pouco olhar para ser mais metodológico. Então, eu entendi isso. Acho que a criatividade tem que ser baseada ali em informação. Você deve sempre se abastecer ali de informação para poder ser uma pessoa mais criativa e também, se você quer fazer uma coisa mais metólica, etc., você também tem que deixar um pouco aberto para imaginar. Então, a frase é essa. Não existe ciência sem imaginação e nem arte sem fatos.